Aí fala que diz que eu não arrumo, é que eu sou feio demais, rapaz, é tanta da cor lá que aí fala. Agora o senhor quer providência? É. Olha só que situação, o seu Raimundo, ele é morador da comunidade Andirobal das Três Bocas. Nessa segunda-feira, já compareceu aqui na delegacia de polícia civil e vai registrar um boletim de ocorrência contra o próprio sobrinho. O motivo, segundo eles, vem sofrendo difamação, injúria. Acontece que, segundo informações aí do seu Raimundo, toda vez que ele vai tentar jogar bola, o cidadão aí que é sobrinho dele, vem com todo aquele palavreado debochando aí do seu Raimundo com relação à sua fisionomia. Devido a isso, ele procurou aqui a delegacia de polícia civil, vai registrar o boletim de ocorrência para que as autoridades possam apurar essa situação. E o seu Raimundo conversou com a nossa reportagem. Mas, na verdade, já faz dia que ele anda, eu brinco bola lá, é só uma aparentada, ele é meu sobrinho. Ele fica falando palavras ofensivas para mim, ele fica falando um bocado de merda lá. Quais são as palavras? Ele diz que eu não arrumo mulher, que eu sou muito feio, ele... Só nome mesmo, palavreado. Palaviado mesmo, ofensa. E o seu Raimundo, ele não deixa o seu jogar? Não, de deixar, ele deixa, mas toda a vida que nós vamos jogar bola tem que ter uma tema com ele, que ele fica coisando essas palavras, aí eu me enrito logo. E eu sempre dizia para ele que um dia eu vinha tomar providência e hoje chegou a oportunidade de eu vir aqui e contar o que ele faz comigo. E esse elemento é seu parente, é seu sobrinho? É meu sobrinho, hein? Qual a idade dele? Eu não sei a idade dele, não, mas que ele tem uns 20 anos. É maior de idade. E o que diz o pai dele, a mãe dele e a sua família? O pai dele já é falecido. É o seu irmão? É o seu irmão? O pai dele era meu cunhado. Seu cunhado? É. E a mãe não diz nada, o que ela diz? Ela sempre coisa, mas você sabe, a mãe sempre está, o filho está errado, mas ela gosta de defender os erros dos filhos. O senhor disse que ia tomar providências e agora veio. Foi, disse que um dia chegasse a oportunidade e hoje eu vim para participar para o delegado, o que está acontecendo lá. Todo dia, todo final de semana que o senhor vai jogar bola, acontece isso? É, todo final de semana. E agora, seu irmão, o senhor veio aqui registrar boletinho de ocorrência, o que o senhor pretende aqui? Hum? O que o senhor pretende aqui na delegacia após registrar boletinho de ocorrência? Que ele seja intimado? É, que ele seja intimado para tomar providência, para ele parar. Seu irmão, em que local, em que comunidade isso acontece? Em que comunidade isso acontece? Em que comunidade isso acontece? Lá é só família, é irmão, é sobrinha, é irmã. Seu irmão, eu sei... Ele... Ontem ele quebrou até a teia da casa dele aí, soltou a bola. Quebrou as teias da casa dele aí. Já houve agressões físicas entre vocês, não? A primeira vez foi ontem. Teve agressão física? Teve. Você entrou em luta corporal com ele? Entrei, só que ele não me coisou, nem eu coisei, porque não deixaram. Seu irmão, assim, para ser um pouco mais claro, eu sei que é difícil aqui para o senhor, mas o boletinho de ocorrência vai ser direcionado a isso. Quais são as palavras que esse elemento fala contra o senhor? Pode falar. Hum? Quais são as palavras? Pode dizer os termos que ele utiliza contra o senhor. Pode falar. Rapaz, é tudo quanto é nome e feio, ele chama lá para mim. Alguma coisa com relação à sua aparência? É. O que ele diz? Ele fala que diz que eu não arrumo, é que eu sou feio demais. Rapaz, é tanta da coisa lá que ele fala lá. Agora o senhor quer providência? É. O que ele diz 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 que Obrigado.